Você é o belíssimo trabalho dessa galera aí Não sei se vai pegar né Timão, eu tô filmando Uma formiga Nada, bala da puta Isso é um doido, um cavaleiro que não tem manhão, não tem não Ele não tem manhão Dava 10, você não tem manhão Vamos lá, chinelar, ele ouviu? Eu sou o Dava 10, tem que ser o Dava 10 A gente não vai tá aqui não Manhou